A era do MBA para subir na carreira de liderança morreu? Eu sou a Laura Vidal, sou CEO da SALT e eu mapeio carreiras de sucesso para dar o caminho e acelerar o desenvolvimento de líderes. Tiro o líder do lugar comum e ensino que vai mudar o ponteiro da sua carreira. Afinal, todo mundo tem o direito de saber como realizar o seu potencial. Se você é um líder, já deve ter feito uma pós-graduação ou um MBA para desenvolver a sua carreira. E se você ainda não fez, esse deve ser um fantasma que te assombra. Será que é isso que falta para você dar o próximo passo na sua carreira? Até um tempo atrás, a gente dividia a vida em ciclos. Primeiro, a gente estudava, ia para a escola, fazia uma faculdade e tempos depois, ou logo na sequência, a gente emendava uma pós-graduação, um MBA. Depois, esse conceito todo evoluiu para o que a gente chama de Lifelong Learning ou aprendizado ao longo da vida. Mas eu percebo que, para muita gente, isso significa fazer MBAs ou pós-graduações de tempos em tempos. É claro que aumentar repertório e conhecimento sempre vai ser uma coisa interessante. Mas a pergunta que você tem que se fazer é, o que você está indo buscar nesses cursos? Muitos líderes, quando querem crescer na carreira, vão atrás desses cursos de pós-graduação e MBA. E aí, eu não tenho uma notícia muito boa para você. E por que a notícia não é boa? Porque existe uma diferença enorme entre ter conhecimento e saber fazer as coisas acontecerem. Você já deve ter visto casos ou mesmo passado pela situação de olhar para alguém que ocupa uma posição na diretoria e pensar Eu devia estar no lugar dessa pessoa. Eu conheço mais desse assunto do que ele. É injusto que essa pessoa esteja lá. Mas quem disse que a medida de sucesso para uma diretoria é o nível de conhecimento de uma pessoa? Quanto maior a sua ambição de progredir nessa carreira de liderança, maior deve ser a sua clareza sobre o que vai fazer real diferença para você chegar lá. Eu tenho uma consultoria de RH há quase 10 anos e o nosso principal serviço é fazer assessment de executivos. Ou seja, avaliar o potencial da liderança. E é muito comum eu ver líderes, especialmente no nível gerencial, empilhando MBAs, pós-graduações e muitas vezes até cursos de graduação para tentar se destacar. E quando a gente olha para a vida real, essas pessoas estão estagnadas no mesmo cargo há muitos anos. E a pior notícia é que elas estão muito longe de ter as habilidades necessárias para dar o próximo passo na carreira. Mas então, se a gente consegue ver isso em todas as empresas, tá? Disponível para a gente analisar o currículo, a trajetória das pessoas, por que isso continua acontecendo? É clichê, mas o clichê só existe porque geralmente ele é verdade que não adianta a gente ficar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. A boa notícia é que a sua busca não precisa ser um caminho de tentativas e erros. O primeiro passo é a gente reconhecer e nomear o problema. E o problema são os métodos tradicionais de desenvolvimento. Você já deve ter ouvido falar da famosa abordagem para a construção de PDIs, os planos de desenvolvimento individual, baseados na fórmula do 70-20-10. 70% das ações deveriam ser on the job, 20% aprender com as pessoas, relacionamento e 10% sala de aula. Mas agora pasmem ou se reconheçam, não vou contar para ninguém. As pessoas investem toda a sua energia, todas as suas fichas para pensar nas estratégias para desenvolver os 10%. E é fácil entender por quê. Geralmente esses cursos são produtos de prateleira e você vai ter que apenas escolher entre as opções qual o investimento que cabe no seu bolso, quantas horas você quer se dedicar a esses treinamentos. E geralmente eles são uma aprendizagem passiva, né? São temas que foram escolhidos pela instituição e você vai passar longas horas atrás de uma tela ou sentada numa cadeira aprendendo o que alguém organizou para você. E isso muitas vezes já serve para aplacar a ansiedade que você tem por aquela sensação de não estar cuidando da sua carreira. Geralmente isso já endereça e você já começa a se sentir melhor. Mas eu gosto sempre de falar, né? Eu não sou contra a educação formal, de forma alguma. Eu também faço várias iniciativas nesse sentido. Mas o importante é a gente ter consciência e encarar o fato de que isso é uma parte muito pequena do nosso processo de aprendizagem. Naquela fórmula 70-20-10 equivale a apenas 10% da nossa estratégia. Então, gente, não dá para deixar para lá o resto da fórmula. Não dá para a gente ter um objetivo claro de carreira, olhar para o nosso plano e saber que a gente está abrindo mão de 70%, às vezes 90% da estratégia que vai nos levar para o nosso objetivo. Quem em sã consciência deveria fazer isso? Ninguém! O segundo passo é a gente reconhecer que a gente não foi educado, a gente não aprendeu a desenvolver a estratégia de desenvolvimento on the job. Ponto! E como qualquer outra estratégia, essa não vai se criar sozinha. A gente precisa ter um objetivo, ter um plano de ação, saber quais são os recursos necessários, quem são as pessoas que precisam estar envolvidas para a gente conseguir atingir o nosso resultado. Então, agora vou responder a pergunta do começo. Não! Você não precisa de mais um MBA para avançar na sua carreira. Você precisa de uma ótima estratégia de desenvolvimento on the job. Se você quer aprender como fazer isso, inscreva-se agora aqui no canal. Ative também o sininho para ser avisado assim que a gente publicar os novos conteúdos. Aproveita e compartilhe esse vídeo com outros executivos e executivas que estão frustrados por adotar estratégias caras e demoradas e que não estão dando resultado para suas carreiras. Eu espero você num próximo vídeo. Até lá!